O homem acusado do roubo é Josuel Saraiva Lima, de 31 anos. Segundo testemunhas, Josuel roubou a bolsa de uma mulher que estava indo para o trabalho. No momento do assalto, um sargento do exército passava pelo local e evitou o roubo. O militar precisou atirar nas nádegas do assaltante, porque ele tentou fugir. Esta psicóloga disse que ouviu o som do disparo. Eu só ouvi o tiro, quando eu saí na porta ele estava caído aqui. E já o carro do policial já estava parado ali e a mulher já ia chegando para pegar a bolsa dela. Levar a bolsa com os documentos pessoais tem sido difícil para muitas mulheres que moram no bairro Morada Nova. A psicóloga também falou que tem medo, até mesmo de sair de casa. Eu não saio com bolsa, não saio com celular, não saio com nada. Às vezes quando eu vou fazer algum pagamento eu levo dentro de um saco, alguma coisa assim, para tentar disfarçar o máximo. Aqui no Morada Nova tem tido muitos assaltos? Toda hora, toda hora. Na parada de ônibus ali, quase todos os dias tem assalto. Andar pelos blocos sozinho ou sozinha, nem pensar. A situação dos moradores aqui do bairro Morada Nova, na zona sul de Teresina, não tem sido das mais fáceis. Isso porque, segundo as denúncias, os assaltantes estão se disfarçando de catadores de lixo para cometerem os roubos. As pessoas que moram aqui estão com medo. Essas lixeiras são colocadas pelos moradores. A dona Graça Bezerra viu o assaltante dominado pelo militar, que, segundo ela, agiu com prudência. Eu acordei pelo tiro. Na hora que acordei o tiro, eu disse logo, é um tiro ali. Aí eu corri, porque meu marido tinha acabado de sair também para trabalhar. Aí quando eu olhei da janela, eu vi bem no chão, ele deitado no chão. Aí eu só fiquei olhando ali de cima mesmo. Só isso me vi o povo mesmo, aí esperando mesmo a polícia chegar, né? Dona Graça pede mais policiamento na área. De manhã, é meio-dia. Meio-dia também é muito perigoso, porque aqui os comércios fecham, fica tudo deserto aqui. Aí é bom a polícia ver enquanto dá uma olhada por aqui, assim, 12h30, 1h. É um perigo até duas horas, porque está tudo fechado, porque os comércios só fecham só duas horas, né? De acordo com o Hospital de Urgência de Teresina, o quadro de saúde do homem acusado de cometer o assalto é estável.